Música Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Prevolution Soccer 2018 para PC no modo rumo ao estrelato. Somos aqui jogadores do Feirense e esta, como já disse, é a primeira temporada. Ainda somos miúdos, ainda somos muito jovens no começo da nossa carreira e já temos aqui um golinho marcado. E hoje vamos ver se conseguimos marcar mais. Vamos aqui jogar na nossa casa contra o Marítimo. Contra o Marítimo, somos titulares? Somos. Somos ali titulares. E bora lá, bora lá ver se conseguimos aqui mais algum golinho ou uma assistência. E lembrando que estamos aqui atrás já da nossa primeira vitória no campeonato. Porque já temos duas derrotas e temos um empate. Não temos qualquer vitória ainda. Está na altura. Não temos qualquer vitória para a Liga Nós, porque para a Taça de Portugal, no episódio passado, conseguimos aqui uma vitória 3-0 sobre o Boa Vista. Estão com o Pedro Sousa e ao meu lado tenho o Luís Freitas Lobo, que irá analisar ao pormenor todos os lances relevantes desta partida. Olá Pedro, às duas equipas será muito importante que me virem entrar em jogo. Vai ser um canto espantado. Ok, então siga. Começa a partida. Ah, demorou muito tempo a passar. Eu tenho que passar mais rápido, porque ainda sou lento. Não, boa. Estava a ver que íamos já sofrer este golo. Estava, estava. Quase que entrava, mas não entrou. Faltou um pouco mais de precisão neste lance. Tinha tudo para ser golo, mas o remate não foi perfeito. Mais que o remate falhado, deve-se salientar a intensidade dos jogos. Ah, caraças, não passou ali. Já leva dois remates. A qualquer momento, pode fazer o golo. Boa. Manda um chutão lá para a frente. Ah, este guardião tinha que sair. Devia ter ficado lá quietinho. A intenção era muito boa, mas era um passo muito complicado. Vão lá, vão lá, meu. Isso. Muito feliz esta intersecção. O lanço parecia perigoso. Excelente passo. Vai. Mais. Toma. José Valencia. É para isto que servem os treinos. Os jogadores deixam... Mais nada. É isso mesmo. E depois a defesa ficou completamente batida. Nem percebi bem como é que foi o golo. Estava cá atrás. Sei lá ver aqui agora melhor. Grande passe aqui. Grande passe. Com a recepção. E tal. Golo. Nada que saber. Simples e eficaz. Abra o marcador nos primeiros 15 minutos. Agora já. Agora já para o segundo. Boa. Mas depois desse passo foi para quem? Não percebi. Ah não, men. Travou o ataque na sua zona defensiva. Cris. Passa de costa a costa. Ah, esses passos não. Esses passos assim não. Sai para o flanco. Isso é nosso. Isso é nosso. Isso. Ganham o lançamento. Pedro. Que era uma jogada linda. ena. Olha aqui pessoal. Eu sou para mim. Eu centro. E aí. Fogo. Era lindo este golo. Estuda a melhor maneira Bora Ah, caraças Não estava à espera de ficar com a bola Não estava à espera aqui de ficar com a bola Vai lá, vai lá Tira a bola, tira a bola Ah, mal Boa Vai, 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 vai Tem que ser nossa Caraças Ah, vai O que é isso, Jimmy? Então mas tu faças a recepção para fora do campo E a bola vai para diante Tenta meter lá na frente Entrega mais à direita Ah, pressionem-me, pressionem Tira ali, tira ali Isso Ah, que a gente não chega lá Ah, dois Eu vi logo Ah Ah Ah, vão lá Eu não posso ir que já estou todo podre Bem, guardião Bem jogado Salvaste isto agora Ah, fogo Bem Muito sólida esta defesa Passo longo A procura de alguém Nossa Bola fora É lançamento Ah, pá O que é isso, meu Que passo é isso, meu Ah, não deixe o gajo ir sozinho Ah, pá Não, meu Não é pá Mas como é que tu deixas o gajo virar-se, meu Não fizeram nada ainda para merecer este golo, meu Olha para isto, olha para isto Se o árbitro não podia ter já acabado a primeira parte Sim, este golo não tinha existido Agora temos que marcar mais um, né E assim termina a primeira parte Primeira parte fantástica, Pedro Duas equipas muito dinâmicas e arrematar muito O resultado ainda está a um Mas o peso que o público já está ansioso pela segunda parte Dois golos, um para cada lado Um, um Antes do arranque da segunda metade E arrancaram os Tira-se-te Tira-se-te Cinco minutos na partida Cris Meta um passo longo para o espaço Não, não, não Manda um chutão lá para a frente Não, carasco, não vais passar para o adversário, meu Boa Só tem que estar atento Só tem que estar atento Ah, fogo, mas não passou Aí, a partir do dos Aí, a partir do dos Ah Carraças, meu Carraças, meu Não consegui ganhar a bola ali, meu E aí, como é que este gajo também ganha aqui a bola A bola de fogo Olha Que é nossa A bola saiu A bola saiu, é ponta pé de baliza Ah, fogo Mas acaba com uma boa intersecção Tiago Silva O santo a recuperar a bola Tiago Silva Passa cumprindo Agora vem para aqui, mas A bola contra Pedro Ainda não sou Ainda não estou bom nas recepções ainda Ainda sou Eu tenho muito que aprender Não, o que é isso, amigo O que é isso, amigo? Boa Ah, fogo Que sorte, meu Ui, estava a ver, estava Estava a ver Olha O Jimmy está cansado Ah, vamos acelerar isto E vamos ver se Marcamos aqui um glindo O glindo da vitória Bola para o flanco Bola em profundidade na ala Passe interceptado Pode ter sido a última Grande oportunidade de gol Boa Ah, não chegaste lá A equipa não desiste Mas o cronómetro não para Passe longo A propriedade de algar Boa Ai, ai Centra Vai meter o cruzamento Ui, o que é isto Ia meter na própria baliza Calma, calma Ah, fogo Vai Ah Eia, pessoal Mais um empate, carassas Mais um empate Isto deve ser 2-2 Tivemos 2-2 Duas rotas Dois empates O próximo é que vai ser a vitória Estou mesmo a ver que é isso Estou mesmo a ver que é isso Foi um jogo muito disputado Com domínio alternado Entre as duas equipas Só podia mesmo Ter dado um empate Ok, temos aqui então Os resultados Portimonense 0 Bolenses 3 Boa Vista 0 Desportivo das Aves 1 Braga 2 Tondela 0 Feirense 1 Marítimo 1 Estoril Praia 4 Moreirense 0 Porto 2 Passos de Ferreira 0 Chaves 0 Sporting 1 Vitória de Setúbal 4 Benfica 1 Ai como é que isto é possível 4-1 com o Setúbal E a vitória de Dimaranjero Rio Ave 1 Em termos de classificação Os dois primeiros legais mantêm-se iguais Que é o Porto e o Bolenses Nós subimos aqui para 14º Com mais um pontinho Temos 2 E Moreirense e Boa Vista Continuam com 0 pontos Subimos aqui para 74% Do nível de confiança do treinador O geral A pontuação geral está igual 72 E agora Quem é que se segue Agora temos convocatório Convocatório para a seleção Claro que não fui convocado Ainda sou puto Sou puto Ainda sou muito novo Vamos aqui avançar calendário E acho que é o Desportivo das Aves Que vem aí agora Exatamente Próximo jogo então Desportivo das Aves Vai ser na nossa casa Somos titulares Boa E pronto E é isso pessoal Vamos então ficar por aqui Exatamente Vamos então ficar por aqui Se gostaram deste vídeo Do resultado Ou dos golos Ou whatever Ou da exibição Likezinho e apoio Comentem, partilhem Subscreve o canal Caso ainda não o tenhas feito E vemos então amanhã Com este jogo Na nossa casa Contra o Desportivo das Aves Ok pessoal Até amanhã então Fiquem bem E fui E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti